Erick no Beat, me deixa uma olhada Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como seria Se eu fosse o Oh Boy, se eu fosse esses beatmakers gringos que vocês amam roubar beats né Então se você já quer ver o conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os outros vídeos Que é o conteúdo do canal que é legal, é sim, é muito interessante Tem vídeo quase todo dia aqui no canal hein Pô, porra, eu tô me esforçando muito Que moleque esforçado hein Então mano, já deixa o like aí, vamos lá que eu vou ensinar vocês hoje aqui a como fazer um vídeo Já deixei, algumas não né, já deixei preparado aqui tudo que a gente vai precisar Eu tô aqui hoje pra fazer, transformar o sample de guitarra numa melodia muito melhor Adicionar flautas e tudo mais Então eu vou mostrar como faz a bateria e como adicionar elementos pra essa melodia ficar muito melhor E não ficar só um sample ali jogado, beleza? Bom, primeiramente tem esse rim aqui que a gente sempre usa Bom, isso aqui não é segredo né, é só colocar no tempo normal Bom, isso aqui já é normal pra todo mundo, vocês já sabem né Tem um snare Bom, eu acho que a principal estratégia dos beats gringos hoje em dia é o hi-hat, saca? O hi-hat ele é muito, muito groove, tem muito bounce nele Primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no imãzinho do seu hi-hat Vai põe um barra três step Que aí você vai poder fazer um contratempo legal com o seu hi-hat E aí 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 Uma das principais características é isso no hi-hat Colocar um barra três steps pra ele ficar Meio que caindo, tá ligado? Ele não tá naquele tch-tch-tch Ele tá tch-tch-tch Tá ligado? Dá um bounce melhor Bom, quando chegar no Hero 8, vocês vão ver que o Hero 8 é a parte mais gostosa de fazer mesmo Não tem que falar Tem um crash aqui bem tranquilo, ó Então, eu vou fazer tudo isso no Hero 8, vocês vão ver que o Hero 8, vocês vão ver que o Hero 8 é a parte mais gostosa de fazer mesmo E aí 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 Outra parte interessante É o snare, tá ligado? O snare, às vezes, ele não pode ficar só no tempo padrão Que é aquele contratempo Raiz, que todo mundo usa Ele tem que também ter o bounce dele Tá ligado? Ele tem que ter o momento de brilhar Que foi o que eu fiz aqui, ó Pode ver que ele vai crescendo, ó Tipo, viu? Já dá uma característica bem mais gringa pro bagulho Agora tem o Hero 8 Que é a parte que eu realmente mais gosto Que é um Hero 8 chamado No 15 Deixa eu botar aqui, ó Ele vai estourar tudo, então eu já vou até abaixar aqui um pouco Pra vocês, porque ele é muito forte, ó Ele já tem até um kick nele, parece, ó Tá, eu vou fazer fora de nota aqui Porque de ouvido eu não vou saber certinho, tá ligado? Então eu vou fazer fora de nota aqui Fora, tudo errado as notas Só pra construir o Hero 8 E depois no final Eu vou e arrumo certinho as notas do Hero 8, beleza? Eu sempre faço isso Só pra não perder tempo já no começo Uma característica também Dos beats do Pluto ou Boy São que eles abusam bastante do Hero 8, né Nas viradas, tipo isso, ó Tá ligado? Eles fazem bastante Tá ligado? Eles fazem muito isso, mano Tá? Tá ligado? Tá ligado? Tum, Tum, Tum Tá, pô Aí eu exagerei bastante, mas eles fazem isso, tá ligado? Mas pode ver que eu boto bastante heroades só em poucas partes, tá ligado? Tipo, eu não vou ficar toda hora colocando heroades Tem uma parte pro MC rimar Eu fiz aqui de qualquer jeito, bem exagerado, só pra vocês verem Mas, tipo, ó Cara, é Tá, não vamos perder muito tempo aqui Depois a gente tem o shake Que o shake eu acho que é bastante usado Só que a gente nem vê Tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Tá ligado? Tá ligado? Então, eu vou falar pra vocês O shake, ele tem que mexer no velocity dele, mano Pra ele ficar bem dançante O que eu faço, mano? Eu abro um arcade, tá ligado? O arcade é um plugin Que você paga mensalidade pra ter ele, tá ligado? E ele é tipo como se fosse uma rede social Só que não tem rede social É só som, tá ligado? Você tem uma biblioteca imensa Eu tô fazendo propaganda aqui, né? Podia ser pago de tanto que eu falo dele Vamos lá, tem bastante coisa pra gente usar O que eu geralmente uso, mano Vamos lá, eu venho aqui em search Procuro flute Que é flute em inglês, aperto o EN Aí ele vai me dar uma biblioteca imensa E a gente vai escolher aqui qual flute a gente vai usar Será que tem alguma coisa legal aqui? Já tá em D menor ali, ó Então eu vou vir aqui Vamos tentar achar um som legal Caralho, tá louco Mas eu acho que dá pra melhorar bastante ainda Dá pra melhorar bastante Tá, vamos usar só aquela lá mesmo Vamos usar só essa mesmo Mas enfim, família É isso aí Espero ter ajudado você a fazer um beat Estilo Guibon Fazer esse beat mais atual, né? Esse beat mais cheio de bateria Em vez de só melodia Tá ligado? Uma coisa assim Não sei se explicar tá certo Mas espero ter ajudado você de alguma forma, mano Se você puder escrever no canal Vou deixar... Vou ficar muito feliz Eu vou sair daqui Porque minha vista tá doendo tudo Tá ligado?